Bom dia pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba Estamos fazendo o nosso vídeo para definir quem é Nutella e quem é Caveira Quem vai ficar milionário com a Uber e quem vai ficar reclamando no posto E a pergunta de hoje é bem simples Você já desmontou o seu carro para encontrar um vazamento, um barulho ou um defeito? Digamos que o carro tem os seus barulhos normais Vai ter o barulho do motor, vai ter o barulho da suspensão Só que, às vezes um rolamento começa a fazer barulho, vai ser um enchiado diferente Às vezes uma bucha de suspensão está estourada, vai ser um barulho diferente da suspensão Às vezes tem alguma bomba d'água com defeito, vai fazer um barulho diferente no teu motor Você consegue identificar isso aí? Porque ele tem um barulho normal, de repente ele começa a fazer um ruído a mais, um ruído diferente Ou quando você passa numa rua de pedra ele faz um barulho diferente Isso pode ser um primeiro sinal, um alerta para você fazer uma revisão do seu carro Levar para o mecânico ou você mesmo em casa desmontar e achar esse barulho aí A mesma coisa com vazamentos Nosso carro hoje, ele é cheio de fluidos, entendeu? Vai ter o mais comum que todo carro tem, que é o fluido ali da água e do radiador Que é uma mistura de um fluido com água O meu carro que é de direção hidráulica, eu tenho óleo de direção hidráulica O óleo de freio ali da central ABS e do freio Todo carro tem óleo de freio Pode ser até um vazamento do próprio motor, tem o óleo de motor ali Pode ser um vazamento por cima no cabeçote, pode ser um vazamento em algum selo Pode ser algum vazamento Então, pesada Qualquer barulho diferente, qualquer vazamento Uma lâmpada estranha acendendo no painel É um sinal de alerta para vocês verificarem o que está acontecendo Se não acontecia no carro, esse não é o bálsamo do seu carro Esse não é o funcionamento normal dele Ele está com algum problema, está com algum defeito E quando o defeito é pequeno, é uma peça É melhor você arrumar um defeito pequeno do que você arrumar um defeito gigante Fazendo uma comparação bem mal feita É como você descobrir que tem um tumor no início e retirar ele enquanto é um nódulo Ou você deixar ele virar um tumor gigante que tomou conta do seu corpo Então, às vezes um barulhinho pequeno é um sinal de uma coisa que vai no final Te deixar o teu carro parado na rua Te dar uma manutenção de 2, 3 mil reais E acabar te falindo aí no final do mês, no final do ano Beleza, pesada? Então, preste atenção aos barulhos, aos defeitos Ao que tem de estranho no seu carro E corrija o mais rápido possível Tudo bem? Essa é a minha dica aí para vocês Beleza? Aquele recadinho de sempre Se você está gostando dos vídeos, deixa o likezinho Tem algum comentário? Comenta aí embaixo Se quiser ser um motorista Uber, motorista Pop Se tiver alguma dúvida, tem aí meu WhatsApp Tem o link para se cadastrar no Uber Tem o link para se cadastrar do Pop Tem o link da minha página do Face Então, é isso aí, pesada No geral, tudo de bom para vocês Tem o link da minha página do Face Tem o link da minha página do Face